Música GTA Vice City é sem dúvida um dos jogos mais amados da série GTA E considerado por muitos um dos melhores jogos do Playstation 2 Graças ao carisma de seus personagens, ambientação e sua marcante trilha sonora A trilha sonora é impecável com músicas que ficaram marcadas para a franquia Com sucessos de grandes artistas e bandas como Fragner, Toto, Michael Jackson, Bryan Adams, Megadeth, Twisted Sister, Iron Maiden, entre outros Confira agora as melhores músicas de GTA Vice City Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL